A Polícia Civil está investigando uma quadrilha especializada em roubo de bicicletas de competições em Teresina. A investigação deve ser intensificada a partir de hoje. Foram roubadas duas bikes nos últimos cinco dias, todas na zona leste da capital. O primeiro roubo aconteceu na quinta-feira e o segundo foi registrado ontem. As ocorrências foram registradas no 11º Distrito Policial responsável pela área.